Música No Brasil o mundo perdeu aí O grande ídolo da música, sai pra mim Já ficou Cristiano, né? Cristiano Araludio Então eu gostava de cantar a música dele Agora até que estou cantando muito pouco Mas de vez em quando a gente canta uma pra matar a saudade Vamos lá, quem sabe cantar a mão do cara aí Canta com a gente Música 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 Música